E aí galera, aqui é o Diego HDM e nesse vídeo eu vou dar todas as minhas considerações sobre a Comic Con Experience 2015. Vocês viram que eu postei alguns vídeos anteriores aí, mostrando os stands e tal, dos fabricantes, né? Mas agora eu vou falar tudo o que eu achei, beleza? Então vamos lá, começando pela entrada. A entrada pelo pavilhão do evento, de cara quando a gente chegar lá a gente ia ver uma puta reforma enorme. Eu acho que eles vão mais que dobrar o pavilhão todo pro ano que vem, entendeu? Então isso foi bacana de ver porque tava muito apertado esse ano lá. Eles mencionaram que ia ter uma reforma, mas eu não vi tal reforma. Pra mim tá a mesma coisa ano passado e tinha mais gente, então foi difícil de andar sexta-feira lá, por exemplo. Mas essa reforma que eles tão fazendo vai ficar legal, vai ampliar o espaço, vai ficar show de bola pro ano que vem, galera. Eles teve sim uma reforma lá, mas eles fizeram um estacionamento, né? Com alguns andares. Só que eles misturaram com a bilheteria lá dentro, tava muito quente. Tinha tanto pra filas pra galera da imprensa, quanto pra galera que comprou os ingressos normais pros 4 dias. A fila era separada por gradinhas de ferro que faziam zigue-zague e as pessoas iam fazendo zigue-zague lá. Chegou uma hora que tinha milhares de pessoas. Eu acho que eles precisam melhorar isso pro ano que vem, né? Mas beleza, é uma reforma. Logo que a gente entra no pavilhão, a gente vê o stand da Pizzi. Com os exclusivos todos na frente. A gente tinha aí Hot Toys, né? O Stormtrooper Squad Leader. A gente tinha a Mark III Stealth, né? Que deu o maior problema lá também, porque acabou rápido. Os primeiros da fila já compravam. E a galera que tava lá atrás não conseguia. Mas, é... Tinha uns exclusivos bem legais. Tinha a Maria Hill, fiz o review pra vocês aí no canal. É... Tinha algumas peças da Iron também. O Duende Verde. Foi uma das peças que mais chamou a atenção lá. Inclusive eu fiz o review pra vocês. Logo, logo eu posto no canal. E depois, no stand próximo, tinha o stand da Bandai. Né? Então eles tinham o Z-Sag of Gards Dragon Ball Z. Que tinha os protótipos lá. Muito legal ver os protótipos de perto, galera. Sabe? É... A gente viu esses protótipos todos na Tamashin Nations. Mas ver de perto, de cara... Pô, eu tinha dúvida se eu ia comprar ou não aqueles... Os deuses, né? Mas... A hora que a gente vê de perto, a gente vê que é tão legal, né? A coleção toda montadinha lá e tal. Então deu vontade de comprar as peças que eu tava na dúvida, sabe? Eu achei bem legal ver tudo isso. Principalmente o Vegeta Super Saiyan 3, né? Que é bem polêmico por não existir na série principal. Tem naquele Dragon Ball Heroes lá, mas enfim. Fica legal na coleção. E... Legal. Achei legal eles levarem o Goku Super Saiyan 4 também. Tá bem sumido. Tava lá. Depois, a gente tinha outras peças da SH Figuarts, como Sailor Moon. Bem legal ver todas elas juntas ali. A gente tinha Naruto. Tinham 4 peças só, mas também tava legal. A gente tinha Mario. A parte do Mario foi a que eu mais gostei, assim. Que mais me chamou a atenção da Bandai. Porque eles montaram como se fosse uma fase do Mario. Então a gente podia ver todas as peças ali. Protótipos. Protótipos também. Inclusive o Bowser tá com o braço quebrado. Mas tava bem legal. E também a gente tinha os Cavaleiros do Zodíquo. Não pode esquecer disso, né? Os Totemifex. Que eles deixaram... Eles armaram um negócio bem grande lá pra eles, né? E tinha os 12 Cavaleiros de Ouro de Soul of Gold. Então tinha muito protótipo lá. Tinha o protótipo do Loki. Bem legal. E dos 12 de Ouro, o que mais me chamou a atenção foi o Sagitário. Não é suspeito pra falar porque é meu signo, mas é... Eu acho lindo demais o Sagitário. A asa dele bem grande. A armadura tá bem bonita. Esse eu acho que eu vou querer pra mim, né? Também tinha o Ayora de Leão com a armadura de Odin lá. Tava bem legal. Bastante gente tirando foto dele também. Bom, passando pelo estande da Bandai. A gente tinha a Kotobuki. A Kotobuki tava com algumas bichujos lá, bem bonitas. Eu acho essa coleção bichujo linda demais. É uma pena que eu não consigo fazer todas essas coleções ao mesmo tempo, né? Porque é caro. Mas tinha lá a Poison. Tinha a Raven, eu acho. O nome, esqueci. Tinha a Zatanna. Tinha a Canário Negro. Uma mais bonita que a outra. Realmente tava bem legal. Também tinha os Artifix Star Wars. Que tinha muita gente tirando foto também, né? O Darth Vader tava bem legal. Os Troopers do Despertar da Força também estavam bem legais. Eles tinham bastante figuras do Star Wars lá da Artifix. Mas era isso a Kotobuki no geral, né? Tinha bastante peça ali, mas limitada a essas duas. Eles levaram mais figuras. Das bichujos e da Artifix. Bom, saindo da Kotobuki tinha a Sideshow. A Sideshow tinha menos peças que ano passado, né? Então duas me chamaram mais a atenção. O Sentinela. Os X-Men. Que tava absurdamente animal. Enorme. Muito imponente. E eu gostei muito. Peça é linda, gente. É linda mesmo. É bem grande. Eu não sei o tamanho. Acho que ela tem 50, 60 centímetros. Algo assim. Pouco mais, eu acho. E ao lado dele. Tinha a Power Girl. Que tava muito litívida. Essa é uma outra versão. Porque na San Diego Comic Con tinha ela com cabelo esvoaçante. Tava legal também. Mas essa tá mais bonita. Uma das peças femininas mais bonitas que eu já vi. Na escala 1 quarto. Então tava realmente linda essa Power Girl. E ainda pro stand da Hot Toys. Que infelizmente foi o stand que mais me decepcionou. Porque, assim. Pô, na Comic Con Experience do ano passado. A gente chegava e já tinha o DeLorean na nossa cara. Tinha o Batmóvel ali. Tinha protótipos, sabe? Coisas que a gente não tinha visto ainda de perto. E ali, esse ano, a gente tinha o quê? Star Wars. Algumas figuras de Star Wars. Todas já lançadas. Os Vingadores da Era de Ultron. Eu já fiz o review de todos eles praticamente pra vocês no canal. Tava tudo lá. E é isso. As figuras da Hot Toys todas já lançadas. Sabe? É legal ver o Chewbacca de perto. Darth Vader. Mas tudo já é peça que já tem na internet. Já saiu já. Entendeu? Então me decepcionou. Eu esperava mais da Hot Toys esse ano. E aí a gente tinha o estúdio da Iron Studios, né? Que esse sim foi o que mais chamou a atenção da galera. Porque tinha mais peças expostas, né? Tinha o Batman na escala 1 pra 3. Tinha um metro. Aquele negócio. Maravilhosa. Aquela estátua linda demais. Tava com todo o destaque. Com o holofote embaixo. Tinha um bate-sinal do lado também. Enfim, tava muito bonito esse Batman. Parabéns pra Iron aí. Porque realmente é uma das peças mais impressionantes que eu já vi. A gente tinha várias figuras da escala 1 pra 10. Tanto da Marvel quanto da DC. Muita coisa ainda sem pintar, né? Que era só protótipo. Bem legal mostrar isso pra galera. Tudo que tá vindo aí. Star Wars também. E... Tinha também um Homem-Aranha lá. Eu não sei. A escala provavelmente 1 pra 4, 1 pra 3, né? Que ele tá saltando. Tá uma pose bem dinâmica. Bem legal. Soltando a teia. Quebrando o vidro. Tem o tentáculo do Octopus atrás. Animal esse Spider-Man. Animal mesmo. E, por último. Pra mim, o que mais me impressionou da Iron. Foi o Diorama dos Vingadores da Era de Ultron. Na escala 1 sexto. A gente só tinha visto o Hulk. Saiu tem uns... Meios atrás, eu acho. Mas lá tava o Diorama completo. Com todos os personagens. A gente tinha o Thor, o Visão. A Mark 45 enforcando o Ultron Sentry. Que foi uma das coisas mais bonitas. Que eu vi nessa feira. A gente tinha a Viúva Negra também. A Red Sculpt da Viúva Negra não ficou legal, não. Mas, no geral. Tudo montadinho ali, bonito. Aquele Diorama tá maravilhoso, gente. Ocupa o espaço desgraçado também, né? A galera que for comprar isso aí. Tem que ter uma sala só pra aquele Diorama. Mas, tava lindo demais. A Iron acertou em cheio de novo aí. Acabando a parte dos colecionados, a gente tinha os cosplays. Que estavam sensacionais. Na quinta-feira não tinha muito. Tinha pouquinho. Mas, na sexta já tinha mais. E no sábado e no domingo, sim. Eles foram em peso lá, né? Então, eu gostei de muitos cosplays lá. Só que aconteceu um fato chato. Todo mundo já deve estar sabendo aí. Que foi o pânico, né? Eles fizeram uma palhaçada lá. Humilharam algumas pessoas. Lambeu a menina lá. Deu uma rola do caramba. Esses caras são uns babacas. Sinceramente, isso aí foi babaqui. Esse não precisava nada disso. Foram banidos da Comic Con. Achei bem feito. É isso aí. Parabéns pra você aí que é cosplayer. Que gasta horas, dias, semanas aí pra fazer o seu cosplay. É isso aí. Bom, aí a gente tinha os painéis com os artistas. Desse ano os artistas estavam caprichados, galera. Bem melhor que o ano passado. Domingo foi correria lá. Porque veio o Terry Crews. Veio o carinha lá do Crepúsculo. O Lobisomem. Esqueci o nome dele. Veio o Adam Sandler, velho. Aqui no Brasil, o Adam Sandler é muito querido. Então, a galera ficou louca a hora que ele entrou. Junto com o Terry Crews. O Terry Crews fez bagunça. Foi bem legal mesmo. Então, esse ano eles capricharam de verdade. E a Evangeline Lili. Pelo amor de Deus. Linda demais. Eu fiquei dois metros e meio dela só. Ela tava num vidro tirando foto com o pessoal. Mas eu fiquei próximo o suficiente pra ela olhar pra mim. Bem legal. Fiquei feliz pra caramba. Então, é o seguinte. Eu vou falar de prós e contras. Os contras. Como eu falei no início. A gente tinha aí problema de... A organização botou a bilheteria lá no estacionamento. Junto com as filas. Então, ficou muito quente. Muito apertado. Ficou muito esquisito, sabe? Eu que fiquei pouco tempo na fila, né? Porque eu peguei fila de imprensa. Mesmo assim, me incomodou. Outro ponto negativo. É que como eu falei que tá tudo em obra. O pavilhão lá. Pra gente chegar no pavilhão. Pra entrar na Comic Con. Tem que passar pela obra. E fizeram uma trilha lá no meio da terra. Com uns pisos meio soltos. Ali eu vi gente tropeçando. Caindo no chão. Eu sei. Tá? É a obra e tal. Tem que passar por ela. Mas sei lá. Ficou feio. Ficou esquisito. Ano que vem sim. Vai tá melhor isso aí. Não tinha mesa pra sentar na praça de alimentação. Eu mesmo almocei no chão. Quinta e sexta. Eu tive que almoçar no chão. Não achei lugar pra sentar. Se você quiser. Se você queria sentar. Almoçar. Bonitinho. Você tinha que sentar uma hora antes na mesa. Do almoço. Entendeu? Ou almoçar bem depois. Espero que eles melhorem essa quantidade de cadeiras e mesas pro ano que vem, né? E claro, deu o mesmo problema do ano passado na questão de compras dos exclusivos. É... A galera acaba... Os mais procurados acabavam muito rápido, né? Como a Mark 43... A Mark 3 Stealth. E o Doente Verde. E o Stormtrooper também. Todos acabavam muito rápido. Eu acho assim. As filas pros exclusivos deviam ser específicas. Por exemplo. Você quer comprar os Hot Toys exclusivos. Pega uma fila aqui. Se você quer comprar os exclusivos da Iron Studios. Com uma fila do lado. Se você quer comprar exclusivo da Bandai. Sei lá. Outra fila. Porque misturando todo mundo na mesma fila. Às vezes o cara que tá lá na frente vai comprar... O... Uma figura da Iron Studios. Que demora pra acabar um pouco mais. E o cara que tá lá na posição número 200 quer comprar um Hot Toys. E só isso. Então ele tem que esperar todo mundo andar pra chegar a vez dele. Até lá já acabou. Então eu acho que especificar as filas seria muito melhor. Mais dinâmico. O negócio andaria mais rápido. Tomara que em 2016 eles melhore um pouco essa logística de fila. Pros exclusivos. Quanto as filas pra painel. Pra entrar em loja. Isso aí eu não vou reclamar. Sabe por quê? Porque na Comic Con... Na San Diego Comic Con é muito pior. As filas vão lá pra rua. Filas pra painel e essas coisas. Não tem que reclamar. Tem que ter paciência mesmo. É assim mesmo. Porque é uma Comic Con. Todo mundo quer ver a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? Então é isso aí. A parte de carregar o celular também me incomodou. Porque... É... Eu vi dois ou três totens pra carregar o celular. E... Completamente congestionado. Impossível você chegar lá e carregar o seu celular. Eu espero que eles melhorem isso pro ano que vem. Agora teve ponto positivo também. Lógico que teve. O evento foi muito melhor que o ano passado na minha opinião. Em vários sentidos. E falando em celular. Agora vem a parte boa. Né? Eles arrumaram o sinal. Eu não sei como é que foi feito. Mas ano passado eu não conseguia me comunicar com ninguém. Tanto no 3G, 4G, Wi-Fi. Mas esse ano foi perfeito. É... O 4G, o 3G funcionou tranquilamente. Eu não fiquei na mão quanto a me comunicar com outras pessoas. Ponto positivo. A disposição das lojas, o espaço dos corredores ficou um pouco melhor que o ano passado. Parabéns também. Bem legal. A organização do evento mesmo. Toda hora eles chamavam pra alguma coisa nos altos falantes. O horário tava melhor distribuído. É... Os artistas chegavam em momentos melhores do que o ano passado. Tavam mais também... Eles tavam mais seguros também. Tavam num lugar maior. Dava pra ver eles melhor. Então eu acho que certas coisas melhoraram bastante em relação ao ano passado. Principalmente nas coisas expostas lá pra galera. Pô, eles levaram... Eles levaram as roupas oficiais do Batman. Do Superman. Da Mulher Maravilha lá, galera. Isso aí foi genial. Animal você ver isso aí de perto. Bom, galera. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que eu falei mais ou menos tudo que eu queria falar. Pra vocês poderem ter uma noção de como foi a Comic Con Experience 2015. Eu preciso fazer umas considerações aqui. Ed Kratos do canal Night Gamers. Você foi uma pessoa muito bacana. Foi bem legal te conhecer. Me ajudou bastante lá. A gente andou junto. Fez a cobertura junto. Show de bola, cara. Um abraço mesmo pra você. É... Um grande abraço também pra galera que foi até mim. É... Com vergonha. Mas tirar foto comigo. Muita gente tirou foto comigo, gente. Eu não esperava isso, sinceramente. Então eu vi muita criança vindo até mim. Muita gente que é fã do meu canal. Pô, Diego. Legal. Eu te assisto, cara. Não sei o que. Vai. Tira uma foto. Ou conversa. Troca uma ideia. Eu perdi a conta, sinceramente. Acho que foi umas 20, 30 pessoas. Eu fiquei bem feliz mesmo desse reconhecimento lá. E... Valeu pra você aí que foi até mim. E... Tirou uma foto e tal. Bem legal. E pra vocês todos que me assistem, né? Estão assistindo até agora aqui. Né? Pra quem foi lá também. Acabou... A gente acabou não se encontrando e tal. Ano que vem talvez a gente se encontre, né? Também preciso agradecer a galera da McFly. Que me deu um puta desconto no Deadpool. Vocês vão ver o review. Em breve. E também eu pude conhecer finalmente o Ian, né? Dono da All Center. Lógico que eu sempre divulgo pra galera aí. Bem legal conhecer o stand dele. Estava bem bonito mesmo. Valeu. Um grande abraço aí, Ian. Galera da All Center. Um abraço pra todo mundo que acompanha o canal. Um abraço aí pros texugos. Um abraço pra toda a galera aí que foi lá cobrir. De grupos. De blog. Enfim. Que me assistem. É isso. Essa foi minha cobertura. Da Comic Con Experience 2015. Eu espero que ano que vem a gente faça a mesma coisa. Então até lá. Até a Comic Con Experience 2016. Um grande abraço a todos. Fico por aqui. Fui. Fique. Eu tô aqui no canal. Chego HD. Corrente. Dentro da verdade. Vem. Amém.